Fala aí torcedor palmeirense, bem-vindo a mais um vídeo do canal Porco Raiz Se chegou de paraquedas, ainda não nos conhece, aproveita e já faz a sua inscrição Vai lá no botãozinho de inscrição, se inscreve, ativa o sininho Se gostar desse vídeo também já dá aquela curtida, aquele like maroto Pra ajudar o canal Porco Raiz E vai aqui ó, aqui não, aqui não, aqui, aqui Aqui ó, vai aqui embaixo No nosso Instagram e no nosso Twitter também dá uma força Nosso Instagram tá precisando de seguidores, viu Difícil conseguir seguidores no Instagram E as informações são as mesmas aqui do YouTube Só que obviamente de uma maneira diferente, colocada lá em foto E através de texto a gente faz a nossa menção das novidades por lá Mas as novidades lá saem antes do que as aqui do YouTube Então se você tem Instagram, dá uma chegada lá É arroba porco ponto raiz no Instagram E raiz, arroba raiz, um R maiúsculo, porco maiúsculo, tudo junto Arroba raiz porco lá no Twitter Confesso pra vocês que o Twitter é uma rede que eu sou meio reticente em mexer Mas no Instagram tá sempre atualizado Inclusive é o Instagram que eu trago as fotos aqui pros vídeos de hoje Então já vamos dividir a tela porque tem bastante assunto pra gente falar E a gente vai começar falando de um assunto que não é esse que tá na tela Mas sobre o jogo de ontem O Henrique fez mais um gol no Amistoso contra a Espanha E preocupou bastante a gente porque teve um choque na coxa E ele jogou todo o segundo tempo mancando E preocupou bastante Mas a gente acha que isso foi só uma pancada É pelo menos a informação que a gente tem Que o Henrique estava hoje treinando Inclusive essa foto aí do Abel dando uma meia bicicleta É do treino de hoje Aquele treino que a gente falou aqui por diversas vezes Pra testar o novo gramado com o novo composto Então o time tava lá E o Henrique estava Não treinou todo o tempo Ficou meio, né? Descansou mais do que treinou Mas o Murilo treinou Efetivamente Já o Richard Rios Ele provavelmente não participará do jogo de amanhã Porque jogou os 90 minutos com a seleção da Colômbia Então provavelmente ele não participará Queria mostrar pra vocês O professor Abel Ferreira Ah, e voltando lá na Espanha O que a Espanha fez com o Amistoso de ontem Foi um verdadeiro fiasco Aqueles dois pênaltis E ficou tudo muito claro Em não quererem o VAR na partida Que é isso, espanhóis Que absurdo é esse? O que vocês estão pensando? O que é isso? Que vida é essa? Bom, vamos mostrar o Abel Ferreira Não tem só que mostrar Não tem só que observar Quero entrar em campo e quero jogar Esse é o nosso professor Abel dando uma meia bicicleta Abel sendo marcado pelo nosso grande ladrão de bola Aníbal Moreno Olha lá, o Aníbal querendo dar um bote no Abel E o Abel meio que se esquivando, meio tortinho Ah, tá bem o Abel, viu? Pelo menos, tá ali firme e forte E fechando com esse momento de confraternização Com o nosso Veiga, né? No momento de alegria No momento de descontração da galera do Palmeiras Então, só alegria Você viu o Marcos Rocha aqui no fundo também Dando aquela risada Quem disser que o Palmeiras está desunido Está mentindo Vamos para a próxima do dia Essa próxima é bastante importante Eu, assim, me sinto meio desconfortável Em trazer essas informações pelo seguinte Porque aqui no canal Porco Raiz Eu tenho seguidores que são de todas as vertentes Da oposição Da situação Mas eu queria, pelo menos, trazer essa informação Lá do pessoal do Ocupa Palestra Que hoje é a oposição, né? Na política do Palmeiras E o Felipe Jocondo Que é um dos integrantes da Ocupa Palestra Que seria a oposição Eles fizeram lá um documento, né? Com 30 questões Falando sobre o conflito de interesse Falando um pouco da Leila como presidente E como patrocinadora ao mesmo tempo E, portanto, ele justifica que há um conflito de interesse E é uma leitura interessante Para que se você quer ficar um pouco mais por dentro Da proposta do Ocupa Palestra Que vem no fim do ano agora Para fazer oposição à chapa da Leila, né? À chapa da situação Dá uma chegada no Twitter Arroba Felipe Jocondo O F e o G maiúsculo Arroba Felipe Jocondo Dá uma olhada nesse documento Que eles escreveram lá, tá? Ele diz aqui Sobre patrocínios de rivais versus Crefisa Nada de novo Estamos há seis anos estagnados Perdendo dinheiro e oportunidades Para combater as justificativas falaciosas Respondemos 30 questões que sempre surgem Um guia para entender melhor o tema Eu não vou me posicionar Porque, como eu disse Aqui eu atendo e quero continuar atendendo Todos os torcedores do Palmeiras Que estiverem a fim de participar do canal Então eu vou ficar nessa Vou ficar em cima do muro Não vou falar nada Mais uma A grama A grama do Palestra A grama do Allianz Parque Agora com o composto Que dá bem Dá para ver bem aqui na foto As cortiças, né? O composto das cortiças Se torna De todas as gramas Sintéticas De futebol Nacional Aqui no Brasil A nossa Com esse composto É a mais moderna A que tem mais tecnologia Por quê? Porque ela Esse material composto Ele não aquece Então ele mantém a temperatura Do gramado Imitando como se fosse Um gramado natural E ela meio que dá Essa cor meio Amarronzada Ao gramado Que muitos tem reclamado Mas o técnico, né? Da empresa que fez A instalação Ele disse que Quando ela é irrigada Quando esse composto é molhado Ele automaticamente Ele desce E aí traz O frescor do verde Então Além de ter Uma temperatura estabilizada Também Fica verdinha E dá um conforto Também de impulsão De velocidade Então, ó Disse que o negócio É top, viu? E o time do Palmeiras Já aprovou No treino de hoje Então a gente tem A melhor tecnologia Queria falar também Um pouquinho Sobre a arbitragem Do nosso primeiro jogo Na Taça Libertadores Da América Na semana próxima No dia 3 de abril Que nós vamos jogar Lá em Buenos Aires Na Argentina É o Jesus Velenzuela Que é um árbitro Venezuelano Que apitou 4 vezes Jogos do Palmeiras 3 na Libertadores Passada Passadas, né? No caso E uma na Recopa Sul-Americana Então Nós temos com o Velenzuela Ou Valenzuela 100% de aproveitamento A gente enfrentou O Libertar O Del Valle E o Bolívar Na Libertadores Ganhamos os 3 jogos E na Recopa Sul-Americana O Atlético Paranaense Ganhamos também Esse jogo Que o Valenzuela Apitou Então Esse árbitro Pra gente começar Bem a nossa competição Nacional Deste ano Eu acho que vai dar bom Então Anotem esse nome Jesus Valenzuela O pessoal Que chegou hoje Chegou cedo Antes do treino Que nós já mostramos É o pessoal Já em solo Brasileiro Deixa eu voltar Em solo Brasileiro E Todos bem O único detalhe É que O Richard Rios Em função De ter jogado Os 90 minutos Provavelmente Não estará À disposição Da comissão técnica Para o jogo Contra o Novo Horizontino Amanhã a gente 1h35 No Allianz Parque Andy que também Sentiu aquele desconforto No jogo da seleção Na coxa Levou uma pancada ali Mas Provavelmente Jogará Talvez ele não entre Como titular Talvez ele não entre É uma questão Que ainda está sendo decidida Pela comissão técnica Em conjunto Com o departamento Médico do Palmeiras Pra fechar A gente vai falar Um pouquinho do Rômulo Que já é Contratado do Palmeiras Mas que amanhã Jogará Contra o Palmeiras Na sua equipe De origem Novo Horizontino E aí tem As seguintes situações A gente não sabe Se o Rômulo Poderá jogar A Libertadores A primeira rodada Do Libertadores Da semana que vem E tudo depende Dos seguintes fatores Obviamente Do Palmeiras Se classificar Pra final Do Paulista E o Novo Horizontino Caindo Já disponibiliza O Rômulo Pra que ele possa Vir em definitivo Pro Palmeiras E vindo Ele teria que estar Inscrito já No bid da CBF E ter o contrato dele Que ainda é vigente No Novo Horizontino Já rescindido Então assim Primeiro tem que Rescindir o contrato Primeiro a gente tem que ganhar Se a gente ganhar Do Novo Horizontino Beleza Segundo tem que Rescindir o contrato dele Rescindindo Tem que ir pro bid Indo pro bid A gente tem que fazer A inscrição A Libertadores Uma inscrição Meio que provisória Pra até o dia Primeiro do 4 Segunda-feira Da semana que vem Já está ok Junto a Comembol Pra ele poder Jogar no dia 3 E é que vai ser escalado Obviamente São tudo conjecturas E o Abel Escalar Mas estar à disposição Contra o San Lorenzo Lá em Buenos Aires E vai ser um dos jogos Difíceis Dessa competição Continental Vai ser um dos jogos Encardidos da competição Tá legal? Isso é o que a gente Tinha pra falar No vídeo de hoje Eu queria pedir pra vocês Mais uma vez Dá uma seguida A gente lá No Instagram Arroba Porco.raiz Dessa moral E aqui também Deixa seu like Comente E compartilhe Nos seus grupos E se inscreve Se você não for inscrito No Porco Raiz Vamos ver se a gente Chega aí A 52 mil Rapidinho Falta 20 e poucos Vamos chegar lá Grande abraço pra vocês A noite de palestra